Olá pessoal Não sei se está no canal o link quer gerar alguém hein miss Acho que ninguém lembra o nome do meu canal hein Não, eu estou aqui andando e estou perguntando gente o que eu tenho que fazer Agora eu lembrei, vou trocar de skin aqui ó A gente tem que abrir um skin selector E clicar no menos E aqui está o zero Colocaram na skin dele né Ah bom, isso deixa claro que eu não sei usar o skin selector Eu confundo Ok, vamos tentar de novo O importante é ter paciência Menos Zero Setinha Yash E cliquei errado E cá estou eu Cara as skins As vezes fica bem feita né Só faltou a espada Deixa eu ver se ela está aqui Acho que adicionou a espada também Mas é, serve essa daqui É tipo a espada dele mesmo Igualzinha Uma faquinha Uma faquinha Aqui ele não tem nenhum super poder Porque eu tirei Na verdade o super poder é mod É mod Que isso, é mod de fazer outras coisas Tipo super pulo O que só atrapalha no jogo Ah não, eu estou com regeneração Deixa eu caçar, eu deixei regeneração Que é o auto Que é o auto É, auto regeneração mesmo Opa mer Ixi Foi mal Quer ver Eu quero caçar briga com a polícia Cara Ó a minha, opa Minha namorada aqui E aí fia, como é que você está? E aí gatinha Pera aí, deixa eu falar com você rapidão Eita Ela falou que ela é em casa ontem Nem foi Deixa eu descobrir que eu sou o Deadpool Ah sim, e no caso Se você for instalar o mod Eu vou deixar o nome dele aí No comentário fixado E logicamente não é bom você instalar Os mods dos poderes Porque pode dar crash no jogo Ah é isso Eu não tenho mais nada para mostrar não O nome do Ah é, aqui ó Eu não tenho a minha namorada, mas Quer dizer, eu perdi ela de vista Mas eu não preciso Não, eu posso Não Caraca, mas eu sou ruim demais nesse mod Caramba Eu posso vir aqui E vir aqui Girlfriend Esse Girlfriend Esse Girlfriend É muito, muito bom, cara Aqui ó, pronto Ela apareceu de volta E agora ela não vai embora Por que você não foi lá em casa ontem, Mary? Que lembre, eu estava jogando Free Fire Só porque eu não gosto de Free Fire Falou gente Soatures Coaté Eu gosto muito